O que é esse? Um bandido? Opa! O que é isso? O que é isso? Vamos abordar, Chico. Vamos abordar, rapaziada. Vamos abordar, rapaziada. Não é difícil chegar perto. A cara do crime, Chico. Dirigindo igual o doido. Let's go, let's go. Nossa, o cara tá deixando nem abordar. É isso mesmo? O cara tá deixando nem abordar, Chico? Oi? Será que ele viu que não está atrás? Eu acho que ele viu, né? Não é possível que ela tá correndo assim por um rolê. Agora ele ouviu. Vamos desligar, vamos desligar. Vamos embora, vamos embora. Eu deixo ligado. O que vocês preferem? Ligado ou desligado, rapaziada da live aí? O que vocês preferem? Comenta aí, ligado ou desligado? Esse barulho aqui, né? Da viatura. Esse aqui, ó. Vou desligar por enquanto. Deixa eu olhar a live aqui, né? Enquanto nós se perseguem ao mesmo tempo. Ligado, ligado, desligado. Liga, mano. Dá mais emoção. Desligado, desligado, ligado. Ligado, desligado. Ligado. Ai, meu Deus. Vocês estão indecis, hein, cara? Ligado, desligado. Ficou que... Tá meio na dúvida. Então vamos deixar... É, vamos deixar desligado mesmo. Vamos deixar desligado mesmo. Ligado, ligado. Salve. Ligado. Agora passa a gente desligar, desligado. Ligado. Ô! Ixi, eu tava vendo o chat. Tatei, ó. Eu tava vendo o chat, mano. É, a maioria tá pedindo ligado. Tava olhando o chat, vendo ela. O cano tá na mão. Vai reto. Tá na cola? Ah, beleza, então. Ei, tu tava vendo o chat que deu ruim, rapaziada. Esqueda ali, ó. Pra trás. Ligado é mais da hora. Ah, eu vou deixar ligado então, vai. Já de novo. Aí, eu vou deixar mais ligado. Vou deixar ligado agora. Aí, vez em quando eu ligo, eu ligo. Bora, bora. Eu tenho que colocar um som. Aí, a rocanda... A rocanda PRF, rapaziada. Como eles são com a gente, eles tão dando prioridade pra gente. Os caras manteve. Ainda bem que os caras manteve. Aí, ainda bem que os caras manteve, velho. Bora pegar o lance rosa, mano. É, viu, né, rapaziada. Não dá pra ver o chat, não. Mas vamos deixar ligado então. Vamos deixar ligado então. De vez em quando eu ligo assim, ó. Que eu acho da hora. Aqui é minha casa, pô. Aqui é minha casa, pô. Pega ele. Já tá fumaçando? Já tá fumaçando, velho. Poxa. Só porque o cara parece bom, já tá fumaçando. Poxa. Opa. Uh! Pra ele manter assim... Uh, uh, uh. Tem que ficar apertando o caps lock. Toma na cola, velho. Toma na cola, cara. Toma na cola, rapaziada. Pega o bandido. Pega o bandido. Menina de lancer rosa. Nossa, olha. Agora ele foi bem. Quase fui seco. Corre, velho. Corre, velho. Olha, olha. Opa. Deu umas travadinhas. Bora, cidadão. Encontre esse automóvel. Opa. Errou a entrada. Ele tá nervoso, Steve. Nossa, ainda deu tempo. Ele braçou lá. Mas quase que essa bracice dele deu bom. Acabou. Bora, rapaziada. Deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Mano, mais uma perseguição. Menina de lancer rosa. Rosation. Agora ele tá tomando mais cuidado, ó. O carro dele já tá fumaçando. Agora eu... Nossa, aí quebrou, hein. Ainda bem que tem a roca. Ainda bem que tem a roca no apoio. Agora eu fui meio que comprar um pão desnecessariamente. Opa. Bora, velho. Bora, velho. Meliante de lancer rosa, rapaziada. Dando fuga do Zuma's Play. Let's go, mano. Let's go. Bora prender o meliante. Ih. Tá perdido? Tá perdido? Só se ele... Fala pra o Kona atirar, não. Peida não, peida não, peida não. Esse aqui tá na mão, rapaziada. Esse aqui já é nosso, mano. Vai ser preso, hein, Meliante. Eita da... Lembrando, servidor Brasil, game realista. Beleza, rapaziada? Esse aqui é o servidor 2 que eu tô jogando agora. Tá na... Não, não tá na descrição, né? Tá na descrição dos vídeos, né? Bora. Bora. Pra quem tá aí também no YouTube, tá na descrição dos vídeos. Eita, no ódio, hein? Olha o Rooka aí. Ih, braçou. Vai bater, vai capotar, cara. Já quebrou esse carro velho aí, pô. Vai quebrar. Já quebrou o carro velho, pô. Eita. Olha. Vai cair. Vai cair, hein? Vai cair. Vai cair, vai cair. Olha. Foi quase que caiu, velho. Foi quase, rapaziada. Foi quase. Nossa. Olha isso. Nossa, mecânico agora. Eita, masqueira. Metricista, mecânico. Bora, velho. Bora. O cara tá nervoso, hein? O cara tá nervoso, o carro maçando. Mas o cara é bom, tem que ficar ligeiro, rapaziada. Tem que ficar ligeiro, ó. Ai. Esperava que ele ia virar esquerda. Por isso que é bom seguir no mesmo pique que ele tá. Vamos ver, cidadão. Encontra esse veículo lá aí. Já tá. Fumaça preta. Quebrou, quebrou, cara. Quebrou. Quebrou, velho. Quebrou, velho. Colocar um som, né, mano? De sireninha diferente. Pega ele, estime. Pega ele. Pega ele. Pega ele. Não dorou nada. É, pô, galada, porra. a gente vai comer antes que ele fuja olá 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 que que é isso na nossa frente milhão Nem tenta, nem tenta Porque a casa caiu, vai todo mundo preso Acabou Bora rapaziada, bora rapaziada Mais uma perseguição, já deixa o like Se não ativa o sininho Quem tá no tic tac acompanhando o vídeo também Deixa o like aí Tic tac o leme é o seguinte Ou rosas Meu Deus, ou like ou rosas Positivo Rosa azul, lancer Preto, 3 miliante Aparentemente Opa, rosas Vou tirar a mão da visão da câmera aqui Roda azul Bora velho, bora velho Vamos ver se o miliante é bom Se você tá vendo esse vídeo é porque o miliante é bom É isso Você que tá acompanhando o tic tac vai ter que ver junto comigo Se o miliante é bom ou não é Tá outra viatura vindo atrás parece Tem outra viatura Pó matei o chamado Beleza Steve Pó matei o chamado né cara Olha Já comemos pão velho Já comemos pão cara Porque nós comemos muito pão antes de ir pra perseguição rapaziada É eu acho que não muito né Acho que sempre tem espaço pra mais um Aí muito fraco É rapaziada Eu acabei de falar que não é comi pão e eu comi pão ainda Brincadeira Pega ele Steve Pega ele Pega ele Steve tá na prioridade Então eu vou deixar ele na frente Só vou tomar a prioridade dele se Ele se atrapalhar né rapaziada Estamos ó perseguindo aqui de lado meu irmão Perseguindo de lado pra vocês Pega ele Opa Ó Foi eu comprar pão Agora é nóis Agora é nóis Foi eu comprar pão Steve Agora é nóis rapaz Agora é nóis Corre velho Corre velho Corre velho Opa 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 Pra quem não sabe aí qual é o nosso tic tac né mano Nosso tic tac é zoom Oficial Só uma pesquisa aí Zoom oficial no tic tac Pronto é nóis Tem duas viaturas agora A outra viatura da PRF E a viatura dele que eu não sei exatamente qual Qual corporação que é Vou ligar um pouco a sirena aqui Olha Quase que não foi velho Quase que não foi Deixa eu pegar um pouco de sence aqui até Ui Ai meu deus Os caras estão todos por um lado e pro outro Ops Não vai fugir irmão Não tem como irmão Não tem como fugir velho Você vai bater no post aí velho Vai passar vergonha cara Vai capotar e passar vergonha velho Muito fraco Vamos assustar ele Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Batendo post Não dá de nem mirar Porque se não Se for mirar Vai ter que descargar o peixe todo Bate em tudo Quanto é lugar Olha lá Sai da meia aí Coiquinho Estamos aqui Perseguindo o meliante Rapaziada Perseguindo o meliante Olê 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 Opa Opa Você recebeu alguma coisa Obrigado É o VIP Sejam VIPs aqui do servidor rapaziada Sejam VIPs Vocês tem muito benefício E é isso Coi Coi velho Ops É muito fraco Foi mal Foi mal Os caras estão se seguindo rapaziada Não segue rapaziada Vou ser obrigado a parar e dar banho Eu não queria olhar muito pra trás por causa disso Ops Coi velho Coi menino de lança Olha o chat aí rapaziada Eita lasqueira Que isso Rebentou o poste Bora rapaziada Erro matrix Erro matrix Quem tá ouvindo o jicteco Tá acompanhando qual é o erro matrix O que que é o erro matrix Quem não tá acompanhando Não tem como Explicar e tal Blá 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 E é isso Esqueci velho Eu matrix Cidadão começou a seguir a gente aí Atrapalhando a fuga Né cara E é isso Atrapalhando os estíveis Atrapalhando a gente Tá bom Foi pra casa Pega o miliante Pega o miliante Deixa o poste Cara Para de tirar o poste Corre Corre velho Corre velho Corre velho Oi Nossa o seu olho chat Bem na hora Ei O leio o celulite Bem na hora We are o champion O cara é bom O cara é bom É bom Ele é bom Mas não o suficiente Para fugir de nós Rapaziada Nós somos os implacáveis O Thanos O Thanos O Thanos do GTA Cara Tá perdido hein Tá perdido Eita Deixa o poste Meu amigo Bora rapaziada Bem Salve Bem Tá mandado Salve Só não vou conseguir ver o chat Durante a fuga Rapaziada Nem vou tentar ficar vendo Que eu tentei ver agora a pouco Bati na parede Vou evitar ficar vendo aí Que beleza Eita O cara capotou legal Pega Cerca 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 O outro lado Não deu tempo Ih Passou Boa Boa Foi quase Deu não Ai Menos o mecânico Uuu Entregaram a prioridade Para nós Então vamos embora Vem bração Muito fraco Não vai fugir Rapaziada Não vai fugir Não vai Não vai Não vai Para de gritar Um pouco o microfone Que não tô gritando Igual um doido De lado De lado De perseguição De lado Aqui rapaziada Bora bração Perseguição de lado Rapaziada Perseguição de lado Eita Lasqueiro Aí foi um acidente Trânsito Levanta o pé na parede Bora Todo mundo Aí foi um acidente Aí eu Perdeu Você sabe Normal Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Mão na cabeça Ai policial Minha perna Machuquei Poxa Alguém estive algembra Esse meliante Que safado Sem vergonha Por favor Não Não sou meliante Não Cara Você é um vagabundo Trabalhador Te dá um trabalhador Com cinco dedos No meio da sua testa Trabalhador do tráfico É Só se forro Isso não Policial Opa 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 Que isso Que isso Ei 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 Ai calma Ei Ei Puxa Ei Vai ficar apontando arma Calma Eles não sabem ainda Estive Acabou 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 Rapaziada Iniciamos mais uma Perserdição aqui Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Rapaziada Quem está acompanhando Aqui ao vivo No Tic Teco Também Já deixa o like Compartilha E vambora Mano Ou é like Ou rosas Ou like Ou rosas É isso Bora Meliante de lancer Rosa Quatro meliante dentro Quatro meliante dentro Aparentemente Vamos ver Os caras é bom de fuga Já saltar Parece ser bom Quatro meliante Fortemente armado Pelo jeito O cara é bom na fuga Agora É fuga Ai Quase Quase batendo No eletricista Se metendo Sozinho Oh Eita Elas Queira Eu batendo Também Opa Gates Que isso Come on Come on Come on Let's go Acabou 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 Tá fácil Irmão Tá fácil Irmão É É Olha Aí ele sai empurrando Mas tudo bem Ai Eita Lasqueira Por isso tem devagar Prende Primeiro controle Pode Tá na prioridade A bola Mas tá bom Tá bom né Os caras batem em nós Pra passar Mas tá bom Vou fingir que não vi Acelera Irmão Tá com medo Irmão Tá com medo De cair Tá nervoso Para o carro Tá nervoso Para o carro Já tá fumaçando Ela até velha Acabou Levanta a mão Levanta a mão Vou contrai do gordão Caramba O gordão corre O cara deu uma volta No bagulho Acabou Acabou Vai sair do carro Filha da mãe Pega ele Pega ele Pega o carro azul Ah pegamos um Ah pegamos um Tá bom Tá bom Pegamos um Tá bom Se vira como Se vira Deve ter dado Taze no cara Antes de ele entrar no carro Você prende ele A outra viatura Se Deus Não Não Ele paga É financiada Por favor Ah não Ah não Tchau, tchau.